Eu queria entender como é que você forma um curiós nesse padrão. Como você falou, você pegou ele com alguns defeitos, com alguns problemas, e você foi lá e formou esse pássaro. Ou seja, o que foi que você fez com ele para que ele se tornasse esse fenômeno que se tornou? Primeiro eu quero enaltecer aqui alguns amigos em relação a esse curiós. Primeiro eu quero enaltecer o criador dele, que foi o Wanderlei de Goiânia. Eu acho importantíssimo isso. Um amigo que eu não conhecia e que depois que eu adquiri esse pássaro em uma viagem para lá, eu acabei de visitar ele. Então eu quero parabenizar ele por tirar um fenômeno desse daí. Eu nunca vi igual. De tantas vantagens num curiós só. Tantos pontos positivos num curiós só. Segundo eu quero também agradecer o meu amigo Jales de Goiânia, que ele que mandou um vídeo para mim, para quem não sabe, ele que mandou um vídeo para mim, dizendo que um amigo dele tinha esse curiós e pretendia vender. Nessa gravação era uma cantada de 45 sanaritários. E aí, naquele momento eu não negociei não. Eu esperei um pouco. Depois de um certo tempo, era a primeira muda de pássaro para preto desse curiós. Ele mandou para mim um vídeo novamente, dizendo que o curiós tinha criado, e que tinha alguns filhotes dele, que era o soco que tratava, o soco do Jales, que os filhotes eram muito fortes, com 14, 13, 15, 16 dias, já choviava. Aquilo ali me despertou o interesse do pássaro, porque aí, como eu sou criador, eu pensei, poxa, eu vou querer esse pássaro para criar. Aí eu fiz contato com o Rick na hora, liguei, e aí entrei numa proposta de negociação com o dono, que era o Emerson, o padeiro lá de Goiânia, e aí ficamos o dia todo naquela negociação até acertar perto de meia-noite. E cinco e meia da manhã eu já acordei para ir para lá para buscar o pássaro, sabe? E aí lá ele trouxe o pássaro para mim, e quando ele puxou o pássaro, o pássaro veio cantando igual na mão, e eu percebi que no começo do canto ele agredia, fora da tonalidade do tituíta, até quinquim, que é o começo do canto, sabe? É a entrada, né? Ele fazia gritando, é. E até a preparação da batida também gritava bastante. E depois era um show, sabe? Tudo, sabe? Aí ele fazia uma variação, ele fazia com três, fazia com quatro, fazia com cinco, seis, sete, oito batidas de praia, sabe? E ele batia bastante, era mais é com três, né? E aí quando eu trouxe ele para cá, eu tinha um canto aqui, que era um CD do Prata FH 30 anos, e essa montagem era uma original, na verdade, 30 anos com repetição. Na verdade, assim, o FH 30 anos com repetição, são cantadas de seis, seis, nove e três samaritais. E esse, com sempre três filhos no meio, e esse era um FH original, mas era um feito novo nesse canto, eles fizeram ele com seis, com três e com nove. Depois ele vem com seis, seis, três e nove. O outro era seis, seis, nove e três. Ele mudava três pelo nove ali. Entendi, entendi. A entrada era um pouco mais destacada, e o balanço das batidas era igual ao original. Tudo igual, né? Não mudou nada esse feito novo aí. Era três, 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 cinco batidas, e depois quando ia seis samaritais, essa é a cantada mais curta, quando ia seis samaritais, a cantada de seis, era três, 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 cinco, três, três, seis. E quando ia nove, ele fazia igual, três, 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 cinco, três, três, seis, três, três, fechando com seis. E é o que o Big C faz. O Big C bate com três, às vezes entra com dois, e vem com três, com três, daqui a pouco ele mete cinco no meio, daqui a pouco ele mete um seis, daqui a pouco ele vem com três, 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 daqui a pouco ele mete oito, dez, até doze ele fez um torneio de Criciúma esse ano, uma passagem. Só que ele é muito perfeito, ele não muda uma vírgula, ele não distorna uma batida, ele não muda a forma de nada, ele é perfeito. Então isso é muito admirado pelas pessoas que escutam no torneio, por saber que ele faz esse balanço aí com categoria, né? E são poucos passos que fazem essa balançada aí sempre, porque ele sempre faz, sempre dá uma joariada no meio, sabe? Agora, nos finais dos torneios agora, não fez tanta frequência, porque realmente já está sentindo pouca muda, está galando, é claro, né? Sempre criando, né? Desde o começo galando com ele, mas ele é um fenômeno de passarinho de voz, andamento, personalidade, alto nível de repetição, ele dá cantatas dentro de casa de 30, 40, 47, eu não contei mais de 47, mas já contei 47, 46, 45, 43, 39, 41, ele é um fenômeno de repetição, passarinho, sabe? É. E aí E aí E aí E aí E aí